Uma pirocada mesmo assim, tipo, ele tá do lado e ele, tipo, a piroca, né, assim, tipo, mesmo assim a bater-lhe nos olhos, estás a ver? Tipo, cara, não faz, não sei o que dá. Tipo, estás a ver quando ela tá mola, tipo, quando nos bate-se ela não fica assim pedra. Quando vocês batem, tipo, e a gaita tá mola que ele bate e faz a dobradinha. Pá. Conhece Lusada, conhece. Pá, eu tô distraído, eu tô aqui a contar piadas.